E mais uma vez o vereador Vardo da Loteca chuta o pau da barraca e joga pra fora todo o seu sentimento. Tudo isso na tribuna da Câmara Municipal de Itabaiana. Foi um discurso épico. Acompanhe. Eu só vim pra aqui hoje pra cobrar um negócio da senhora. E faça a senhora resolver. Porque teve um vereador aqui. Um vereador não, um Zé Ninguém. Um Zé na esquerda. Que diz que meu dinheiro é sujo. Isso é um moleque, um pilantra. 500 sou eu. Agora, se é sujo, é a senhora que bota sujo e emocionado. Porque eu sou aposentado ganhando 5.200 e pouco. E esse nunca se aposenta pra ganhar 3 mil. Viu? Nunca. Não, o dinheiro que... Não, o dinheiro que chega a esta casa do décimo da Câmara, que isso é pago é repassado do município, da prefeitura para cá. E com certeza é um dinheiro digno, pago dos impostos, dos rendimentos aqui de todos nós munícipes da nossa grande Itabaiana. E é limpinho? É, sim. Eu peguei até o dinheiro lá no banheiro, papo aqui na lavanderia, lava pra lá, lava pra cá. Porque teve um moleque, um moleque, o cheirador de cueca, né? O cheirador de cueca. Porque eu nunca me elegi agarrado em calça de prefeito, nem saia de prefeita. Graças a Deus. E tem muitos aqui que só se elegem agarrado e saia de prefeita e de prefeito, se humilhando. E vardo não. Vardo caminha com as pernas dele. Agora, o dinheiro de vardo tem a questão. Peraí, meu filho, você é apaixonado por mim? Eu não lhe quero. Eu não lhe quero. Eu não lhe quero. É um problema meu. Moleque sem vergonho. Isso é um moleque. Dador de recado, cheirador de cueca, de deputado. Então, era isso que eu tinha a dizer? Então, o dinheiro é limpinho, né? Só se o Bolsonaro, eu vou ligar pra Sérgio Moro, meu bem. O dinheiro que chega a esta casa, onde é pago o salário de todos os servidores e vereadores... Moleque! Moleque! Muito obrigado! Pois é, vardo da loteca chutou mesmo o pau do barraco, mandou ver. Não é brinquedo não, esse vardo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Não é brinquedo não, não deixe que a gente só punche nesse que não se inscreva. Se inscreva no canal, não deixe que o sorte. E aí, você não quer que a notícia seja útil. Não, não deixe que o trabalho ficar. Então, não deixe que o próprio amigo não se inscreva. E aí, você vai ter que atentado. E aí, você vai ter que atentado.